Padre Rômulo, agora de fato, pároco de Jardim do Ceridó, como é que está o seu coração, como é que está a sua emoção? Bom dia, Marcos, bom dia a todos que nos acompanham pelo nosso sistema rural de comunicação. Coração feliz, mas também, claro, apertado. Nós somos humanos, não é? E sempre esse processo de transição, deixar uma cidade para assumir outra missão, nos deixa também um pouco tensos, mas feliz por estar fazendo a vontade de Deus, feliz por estar em minha terra. Então, graças a Deus, estamos bem. A igreja estava lotada, inclusive, de paroquianos de São José de Ceridó. As pessoas de São José vieram deixar Padre Rômulo aqui em Jardim. Isso é um sinal de que você cumpriu a sua missão em São José? Creio que sim, não é? O período que eu passei em São José foi um período pequeno, porém muito intenso, né? Não porque Padre Rômulo seja melhor do que os outros, mas porque eu fui o pároco que chegou depois de um período de pandemia, né? E nós juntos, aquela comunidade bonita e eu, retomamos muitos trabalhos missionários e pastorais. E isso marca, né, Marcos? Então, o meu carinho, o amor àquele povo, como o Padre Alcivan dizia, fui profundamente amado em Jardim de Ceridó. Eu fui profundamente amado em São José do Ceridó. E está aí o sinal. Muitas famílias, muitas pessoas de São José vieram participar conosco nesse momento. Isso, para mim, foi muito significativo. É uma verdadeira homenagem, uma verdadeira declaração de que foi bom o tempo que passamos juntos. Nesta terça-feira é um dia de festa, já celebro, inclusive, a festa do Rosário, mas a partir de quarta já é um tempo, realmente, de colocar o pé no chão e colocar a mão na massa, né? Já dá para ter uma ideia dos primeiros atos do Padre Rômulo na paróquia? Os primeiros atos nós queremos ouvir. Na reunião de transição, eu colocava para a comunidade que eu quero, nesse primeiro momento, já que janeiro é um mês mais suave, eu quero ouvir. Ouvir todos os coordenadores de pastoral, todos os coordenadores de movimento, ouvir os funcionários e também realizar as primeiras reuniões. Acredito que o primeiro ato para esse mês de janeiro é isso. Visitar as comunidades, ouvir as pessoas, fazer as primeiras reuniões, arrumar também meus cacarecos, né? E aí, com certeza, em fevereiro, vamos fazer a nossa assembleia e, de fato, a gente vai saber quais são os nossos primeiros projetos para dar continuidade a esse trabalho bonito que a paróquia já tem e já fez com todos os outros paróquios que passaram.